Criado há 20 anos no Rio de Janeiro, o Festival Dança em Trânsito está circulando por quase 40 cidades brasileiras e reúne bailarinos de vários países com danças e também apresentações teatrais. E agora chega a Marabá. E em Marabá o evento vai ser aqui, em frente ao Museu Municipal, no centro da cidade, no sábado, a partir das 16 horas. Serão quatro espetáculos num só. Vale conferir. A partir das 16 horas do espetáculo Em Boa Companhia, que vai ser encenado esse duo de dança pelo Guilherme Gomes, pela Helena Hentz, que são da cidade do Rio de Janeiro. Logo após o espetáculo Boa Companhia, nós teremos a apresentação do Carlos Henrique, que é o dançarino daqui, que eu te falei que passou um tempo lá no Rio de Janeiro fazendo essa imersão. Então, a partir dessa imersão do Carlos Henrique lá, ele traz uma coreografia que foi pensada e montada a partir dessa vivência dele em outro local. Após a apresentação do Carlos Henrique, nós temos a apresentação do Duos Loveno, que é o Alien Express. E para finalizar, nós temos o espetáculo Creme do Céu, que é o teatro infantil. Uma peça aí com 50, 55 minutos de duração e que conta a história de um asteroide, de uma estrela, que cai na Terra. E um casal de crianças, jovens, crianças, tenta alçar essa estrela ao céu novamente. E aí ela vai mexer com esse universo mágico da ludicidade, da criança, do céu, dos astros, do universo. Então, é uma programação aberta para toda a família. O espetáculo é gratuito, de classificação livre, porque cumpre uma função social importante. A proposta é fazer esse intercâmbio, de trazer dançarinos de fora do Brasil, de trazer dançarinos de outras partes e estar fazendo esse intercâmbio com esses dançarinos, levando a questão da dança. Aqui, nesse ano de 2023, nós tivemos um bailarino daqui, que foi fazer uma residência lá no Rio de Janeiro. É o Carlos Henrique, ele vai se apresentar também no sábado. Então, o Carlos Henrique passou uma semana lá no Rio de Janeiro fazendo uma residência e uma imersão no campo da dança. Em Parauapebas, nós vamos realizar um workshop essa semana e em Canaã dos Carajás também nós realizamos um workshop. Então, a proposta não é só trazer artistas de fora, mas fomentar os artistas que já estão aqui e circular com esses artistas, tanto aqui na região como ter levado eles para fora. Nos dias 8 e 9, a apresentação será em Parauapebas. No dia 10, na Serra Pelada, em Curionópolis, e no dia 11, em Canaã dos Carajás.